Cada parte me olhar Se não vai me enfeitar Se não já me enfeitiçou Nunca vi morrer de amor Melozinho que cresceu na pista Tacando fogo na polícia Toco menos capa de revista Taqueira famosinha do Instagram Fez minha pele arrepiar com esse teu beijo Na noite que eu te fiz gozar te vi tremendo E na bunda dela foi sequência de tapão Começar na cama e depois terminar no chão Já faz um tempo que eu te peço pra ter confiança Tenta só confiar no que eu te ofereço além da trama Cê sabe que as puta batem no meu camarim Não olha assim pra mim Cada parte me olhar Se não vai me enfeitar Se não já me enfeitiçou Nunca vi morrer de amor Melozinho que cresceu na pista Tacando fogo na polícia Toco menos capa de revista Taqueira famosinha do Instagram Fez minha pele arrepiar com esse teu beijo Na noite que eu te fiz gozar te vi tremendo E na bunda dela foi sequência de tapão Começar na cama e depois terminar no chão Já faz um tempo que eu te peço pra ter confiança Tenta só confiar no que eu te ofereço além da trama Cê sabe que as puta batem no meu camarim Não olha assim pra mim